Fui Costa foi o melhor governador da história da Bahia. Fui Costa fez um trabalho fantástico, reconhecido por toda a população baiana. O atual ministro da Casa Civil, deputado, entregou o Estado com a pior educação no IDEB do Brasil inteiro e o pior investimento per capita em saúde do Estado. Todas as vezes que a deputada fala, ela quer se vitimizar aqui na comissão, dizendo que é interrompida. E na verdade, quem interrompe os parlamentares é a deputada. Respeite os deputados. A senhora faça o que a senhora quiser, mas aqui a senhora respeite. Respeite. A senhora já falou. Agora fique em silêncio e respeite o deputado falar. Senhor presidente, senhoras e senhoras, deputado, deputada, essa CPI, quero mais uma vez reafirmar, não tem fato determinado, não tem objetivo definido, por lá de não ser a obsessão que alguns deputados aqui têm pelo ministro Rui Costa. Eu não sei porquê. Rui Costa foi o melhor governador da história da Bahia. Rui Costa fez um trabalho fantástico, reconhecido por toda a população baiana. Rui Costa fez o sucessor. Rui Costa hoje é o ministro da Casa Civil do governo do presidente Lula. Vocês querem atacar o governo do presidente Lula. Vocês querem atacar a esquerda. Vocês querem atacar os movimentos sociais. É isso que vocês querem. E vocês utilizam essa CPI como um palanque político para ficar discutindo, debatendo, amando um circo para tentar lacrar nas redes sociais. Vocês querem utilizar essa CPI para pressionar a CPMI do dia 8 de janeiro. Mas vocês não vão conseguir fazer isso, porque eu sei que a sociedade brasileira é a favor da reforma agrária. Obrigado. Com a palavra, deputado Kim Kataguiri, por três minutos. Senhor presidente, antes de entrar no mérito da matéria, eu não poderia deixar de falar em relação ao que o deputado anterior fez afirmações em relação ao atual ministro da Casa Civil. O atual ministro da Casa Civil, deputado, entregou o Estado com a pior educação no IDEB do Brasil inteiro. Vem dizer que foi um dos melhores governadores do país. Foi a pior educação. Não foi nem a penúltima, a antepenúltima. Não, foi a pior. E o pior investimento per capita em saúde do Estado. Ou seja, o ministro Rui Costa deixou o seu Estado... É pra você ver a capacidade do sujeito ser populista e demagógico a ponto de entregar um Estado com o pior investimento em saúde per capita do país, com a pior educação do país, e ainda assim fazer o seu sucessor pra você ver a capacidade do populismo e da demagogia nesse país. Mas vamos pra pauta desta comissão. Primeiro, não há ninguém aqui contra a reforma agrária. O que foi feito e o que foi demonstrado aqui, inclusive, pelo Chico Graziano e pelo Tribunal de Contas da União, é que a reforma que foi feita durante os governos petistas, dava aos terrenos... Isso quando dava, né? Isso quando não condicionava aos movimentos sem terra. Isso quando não condicionava a CUT, como aconteceu durante o segundo mandato do governo Dilma. E não dava a dignidade daquela pessoa conseguir plantar a sua própria... Seu próprio cultivo na sua terra, né? Ou seja, não dava as condições mínimas pra aquela pessoa se manter naquela terra. Tanto que, durante os governos petistas, a evasão dos assentamentos foi de 80%. 80%. Isso não sou eu que tô falando no Tribunal de Contas da União. Você pode puxar o dado do Tribunal de Contas da União. De 80%. Ou seja, você não dava as condições mínimas pra aquelas famílias plantarem, não dava as condições mínimas pra aquelas famílias sobreviverem, e depois tava dizendo que tava promovendo reforma agrária. Mas pra além disso, eu trago aqui algo que vai ser debatido no mês de agosto, que é a denúncia e que é a informação que eu recebi de que lideranças de movimentos sem terra, de movimentos que invadem propriedades no estado de São Paulo, receberam em suas contas pessoais vantagens indevidas a troco de extorsão. E eu não tô falando aqui de laranjas, e eu não tô aqui falando de pessoas que receberam em nome de outras pessoas, eu estou falando de lideranças de movimentos sem terra, que receberam nas suas contas pessoais. E esse é um debate que a gente vai ter aqui nessa comissão em agosto, pra mostrar que de defesa de reforma agrária ou dos mais vulneráveis, isso não tem nada. Tem a defesa dos próprios bolsos. E isso a gente vai demonstrar aqui nessa CPI, inclusive com crédito em conta, no nome dessas lideranças. Com a palavra, deputado Nilton Tato. Mas eu queria dialogar aqui, evidentemente, até com o deputado Kim Kataguiri, da importância da reforma agrária. Então, durante os governos do presidente Lula, a gente teve 526 milhões, bilhões na verdade, milhões de investimento pra infraestrutura. Qual foi o resultado disso aí? Depois, alguns anos depois, o Brasil saiu do mapa da fome. Só pra você ter uma ideia. Não adianta você ficar com dados e trazer pra cá, pra esta CPI, Chico Graziano com dados desatualizados. Aliás, ele já não é mais nem reconhecido pela ciência, pela academia, por tudo aquilo que ele já tem feito contra a própria ciência nos últimos anos. Com o governo do presidente Lula, vai ser fortalecido o INCRA. Vai ter recriado o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Quando o movimento popular ocupa uma terra, é pra poder fazer um bem para o país, produzir alimento, pra enfrentar a fome, desenvolver a sua família. É diferente quando um grande latifundiário vai lá e invade uma terra pública. E boa parte dos membros dessa CPI invade esses bandidos. Bandidos que roubam bens públicos da população brasileira. Grilagem. Aqueles que têm interesse na CPI do MST, que articularam, operaram, recolheram assinaturas, que vêm aqui esbravejar, chamar o movimento social de terrorista, de bandido, de criminoso, são os mesmos que financiaram e mais, estavam presentes no quebra-quebra de Brasília, no dia 8 de janeiro. Então é disso que se trata. Se é pra gente falar de fato de criminosos, a gente precisa ir pras cabeças daqueles que estão por trás da articulação da instalação dessa CPI, que são os mesmos que aprovam no plenário da Câmara pacote do veneno, que atacam a delimitação, demarcação das terras indígenas e que tem todo o interesse que o país não avance na reforma agrária, porque são grileiros. Com a palavra, deputado Kim Kataguiri, tempo de liderança, 10 minutos. Senhor presidente, quero dialogar aqui, como foi proposto aqui pelo deputado Nilton Tato, primeiro em relação a investimentos, né, 526 bilhões de reais em infraestrutura para a reforma agrária. Isso não se converteu na ponta em benefício para os assentados e não adianta tentar criticar o mensageiro, o Chico Graziano, porque ele não trouxe dados de pesquisa dele. Ele trouxe dados de julgado recente. Recente, deputado Tato, não é do passado, não. É do segundo mandato do governo Dilma. É de muito recente. Do Tribunal de Contas da União, que inclusive os próprios ministros do Tribunal de Contas da União levaram isso agora pro presidente Lula, por indício de irregularidade de indicação no INCRA, por parte do superintendente do INCRA, por parte das nomeações do governo Lula, que tem aceitado nomeações do MST, que o próprio Tribunal de Contas da União já determinou que são ilegais. Então não é dado lá, de lá, de trás, lá, de lá, de antigo, não. É dado absolutamente recente de uma instituição independente, inclusive vinculada a este poder, que é o poder legislativo, que é o Tribunal de Contas da União, deputado Tato. Além disso... Kim, Kim, só pra te atualizar. Não me interrompa, deputado. Os autores dos estudos... Não me interrompa. Deputado Newton, tá tudo seguindo... Depois o senhor fala, deputado Newton. O seu tempo, deputado. Não me interrompa, deputado. Não me interrompa. Volta aí, 30 segundos, por favor. Não me interrompa, deputado. Porque se não vem um promotor do Ministério Público Federal, eu te denuncia por nipofobia. Então... Não me interrompa. Vamos segurar. Vamos lá. Isso não se converteu em benefício pras famílias, porque a evasão, como eu disse, é altíssima. Pra além disso, durante os governos petistas... Mais uma vez, eu não faço aqui, eu não digo nada da minha cabeça. Eu tiro tudo ou de artigos científicos, ou de estudos dos próprios consultores da Câmara, ou de julgados, ou mesmo do Tribunal de Contas da União. 700 mil... 700 mil terras foram concedidas durante os governos petistas de maneira irregular pra gente que tinha carro de meio bilhão de reais. Pra gente que tinha mandato eletivo. Deputado, se V. Exª não tá lendo os autos desta CPI, e depois os deputados de esquerda vêm dizer... Depois os deputados de esquerda vêm dizer que o relatório tá pronto, depois os deputados... Não, calma. Vamos lá. Não é um caso, não. É, gente, são dezenas de milhares de pessoas com mandato eletivo, com renda familiar per capita acima de 20 salários mínimos, e tudo isso tá no relatório do Tribunal de Contas da União, que está nos autos desta CPI, deputado. E vocês insistem em dizer que o relatório desta CPI tá pronto, e vocês não leem o que tá no relatório da CPI. Ou mesmo, não tá nem no relatório. Está nos autos, está nas informações que estão à disposição do relator. Vocês mesmos não estão lendo o processo da CPI. E aí vocês vêm aqui dizer que o relatório tá pronto. Vocês mesmos não pegam os dados daquilo que tá anexado nas investigações da CPI. E ainda mais pra complementar, você colocou o Brasil saiu do mapa da fome. Primeiro é importante a gente diferenciar o que é agricultor familiar do que é assentado. O número de agricultores familiares, de produtores de alimento no Brasil, é muito maior do que o número de assentados. Então vocês, muitas vezes, criam essa narrativa pra confundir agricultor familiar como se todo agricultor familiar fosse de um movimento sem terra. E a maioria esmagadora não é. Aliás, este mesmo acórdão do Tribunal de Contas da União demonstrou irregularidade seguinte. Um milhão de assentados ocupam 88 milhões de hectares. E quatro milhões de agricultores familiares ocupam 80 milhões de hectares. Tem cidade em que você concedeu terras e que você criou assentamentos maior do que o número da população total daquela cidade. Mais uma vez, eu não tô falando levianamente, tá no relatório do Tribunal de Contas da União que se vossas excelências estivessem acompanhando o que tá nos escrito, nos dados e nos requerimentos de informação que nós aprovamos aqui nessa CPI, vossas excelências saberiam. Mas não. O que tem é palanque político, o que tem é discurso. Eu não tô discutindo aqui ah, tem uma produção de café, tem uma produção de arroz orgânico. Eu não quero investigar nada disso porque nada disso é crime. Tudo isso é atividade legítima. Se vocês estão produzindo arroz orgânico, maravilha. Se vocês estão produzindo café, maravilha. Se vocês estão produzindo vinho, vem uma deputada aqui oferecer o vinho, tomei, o vinho não, oferecer o suco de uva, experimentei o suco de uva, maravilhou, é excelente. Isso não tem nada de lícito nisso que a gente tá investigando aqui. É crime, é extorsão, é invasão, é agressão, é trabalho análogo à escravidão, como a gente recebeu aqui o depoimento do casal de ex-MST. É isso que a gente tá investigando nessa CPI. E pra além disso, ainda sobre o mapa da fome, a FAO, durante o governo Lula, ela mudou o critério de cálculo pra aqueles que estão dentro e aqueles que estão fora do mapa da fome. Então, magicamente, aqueles que passavam fome no Brasil passaram de 7% pra 1,3%, porque o critério da FAO passou a adotar merenda escolar e refeições fora de casa, que foram implementadas por governos estaduais e não pelo governo federal, pra levar em consideração quem está ou quem não está no mapa da fome. Então, o critério mudou. Não foi a política pública do governo que mudou. E, mais uma vez, o que eu tô trazendo aqui são dados. O que eu tô trazendo aqui, você pode ter as suas opiniões, mas você não pode ter os seus próprios fatos. E o que eu tô trazendo aqui são os fatos, deputado Newton Tato. Você pode fazer uma cara de discordância, você pode olhar pro Valmir e dar uma risadinha. É absolutamente legítimo e é do jogo democrático e do jogo político. Mas, 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 mas ainda assim, mas ainda assim, o que eu tô colocando aqui é a realidade. Vocês podem tentar atacar o mensageiro, mas os fatos que eu tô trazendo aqui, em nenhum momento, desde o início dessa CPI, que eu utilizei tempo de liderança ou que eu encaminhei um requerimento, nenhum parlamentar de esquerda foi capaz de rebater no mérito aquilo que eu tava dizendo. Porque o meu mérito é bem fundamentado, porque eu não tiro da minha cabeça. Vocês só atacam, ah, o relatório tá pronto. Ah, é fake news. Ah, é financiado pelo agronegócio. Eu não sou financiado pelo agronegócio. O máximo que eu já fiz na minha vida foi plantar, quando eu tava na pré-escola, um feijão ali no copinho de danoninho. Foi aí. E é essa a minha produção rural. Então, 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 assim, várias acusações de agronegócio, de trabalho escravo, de tarem sujeitos a financiadores e tal, que, desculpa, pra mim não se aplica em nada. Ah, porque estão tentando criar uma cortina de fumaça pra defender golpista na CPI do dia 8. Pra mim, que seja todo mundo preso ali. Eu não tô, pô, eu tô pouco me lixando, deputado Tato. Que seja convocado, quem invadiu, quem quebrou, seja preso, quem influenciou, seja preso, quem financia... Todo mundo, não quero saber. Pra mim, o sujeito descumpriu a lei, como tá descumpriu... Aqui, o escopo dessa CPI, o que é a invasão de terra e todos os crimes conexos. Extorsão, recebimento de vantagem indevida, esbulho possessório. É isso que a gente tá investigando no âmbito dessa CPI. que eu tenho trazido depois que eu tenho a resposta dos requerimentos de informação que eu aprovo nessa CPI, inclusive com os votos de Vossa Excelência, que eu acho que muitas vezes não leio o que estão votando, porque... 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 Eu tô pautando os requerimentos. Os requerimentos estão sendo aprovados. Os órgãos estão nos dando as informações. Eu tô usando as informações dos órgãos. Vocês chegam aqui e dizem que não conhecem a informação. Eu só posso chegar à conclusão de que há parlamentares de esquerda que estão votando sem ler o requerimento. Essa é a única conclusão lógica que eu consigo chegar na minha cabeça. Então, pra finalizar, deputado Nilton Tato, eu teria o maior prazer de conhecer qualquer tipo de produção agrícola lícita dentro de uma terra legal, com uma posse pacífica, não precária, que não tenha um crime que tenha gerado um direito. Agora, no que diz respeito a crime, a invasão de terra, a extorsão, a gente que recebeu dinheiro na sua conta bancária, com o seu nome de gente que foi extorquida pra não ser invadida, isso a gente vai investigar e vai convocar e vai questionar aqui no âmbito dessa CPI, inclusive a missão criminosa de ministro que fez corpo mole e que faz corpo mole pra combater esse tipo de invasão. É disso que se trata essa CPI e é disso que a gente vai tratar com muita seriedade, independentemente de discurso pra lá e pra cá, de relatório pronto, de financiamento de agronegócio e tal, que eu quero saber dos crimes que estão sendo cometidos. Os crimes que estão sendo cometidos, a gente vai indiciar, a gente vai pro Ministério Público e o Ministério Público vai denunciar, a gente vai terminar com esse pessoal preso. Com a palavra, deputada Talíria Petrone, pelo tempo de três minutos. Presidente, eu fui citado várias vezes. O senhor interrompeu ele, deputado, ele não lhe ofendeu, não houve nenhum tipo de agressão. Mas ele fez uma violência à ciência, ao conhecimento. Ah, tá certo. Deputada Talíria, vamos manter o bom ambiente, isso mesmo. Ambiente de respeito. Muitos dos senhores não têm moral para querer criminalizar um movimento. A gente tem aqui acusado de tortura, a gente tem aqui gente que foi financiada por pessoas acusadas de trabalho análogo à escravidão. Então estamos falando de criminosos que estão aqui, aqui nessa casa, achando que podem falar alguma coisa sobre quem ocupa terra num Brasil marcado pela concentração fundiária. Ambiente de respeito. E eu não vou chamar a CPI de circo, presidente, porque eu tenho muito respeito pelos palhaços. O que nós vemos aqui é o que há de pior do chorume e do bolsonarismo querendo criminalizar um dos principais movimentos sociais da América Latina e do Brasil, que felizmente nos seus 40 anos de existência tem feito luta contra a concentração escandalosa fundiária do país, com a luta legítima e necessária pela reforma agrária e a fome do povo brasileiro. Enquanto nós tínhamos um genocida na presidência da república. Mas o chorume desse genocida segue na comissão, seja na relatoria em alguém que é investigado por madeira ilegal. Presidente, só um pouquinho. Isso não pode ser falado assim nesse genocida. Só um pouquinho não, tu não vai me derrubar. Ela vai, além de ofensivo, no setembro... Mas você é investigado, deputado Ricardo Salles. Chorume o quê? Chorume do... Deputadas, que palavreado desse? Só um minutinho. Deputados, vamos manter o respeito à condução da CPI e respeitar a fala de quem está exercendo agora o seu tempo. Um investigado por acobertar o tráfico ilegal de madeira quando era ministro do meio ambiente. Era o senhor que inclusive demitiu o delegado da Polícia Federal e construiu para que fosse demitido lá do Amazonas por pegar o maior tráfico ilegal de madeira da história do Brasil. Só vou pedir conforme ao regimento, nenhum deputado poderá e preso de forma descortês ou injuriosa a membros do Poder Legislativo. Presidente, descortês é construir uma CPI da farsa, uma cortina de fumaça. Chamar quem cometeu tantos crimes contra o meio ambiente de investigado é o mínimo que eu posso fazer nessa CPI. Qual é o artigo, deputado? Estamos sendo chamados aqui pela nobre deputada. Qual é o artigo da questão de Arne, presidente? Qual é o artigo, por favor? O senhor tem... Qual é o artigo da questão de Arne? O senhor tem... Calma. Eu vou perguntar. O senhor tem o artigo aí para falar, deputado? Levante o artigo e a gente sempre tem... É a minha questão de Arne, senhor presidente. Qual é a sua questão de Arne? O artigo 95, parágrafo 1º, combinado com 175, inciso 1 e 5º. Tá bom? Artigo 95. Posso começar? Pode. São três minutos, senhor presidente. Duas deputadas comunistas acabaram de falar. A primeira, que é sempre aquela da qual não se entende absolutamente nada do que ela fala, ela misturou. Tá me ouvindo, senhor presidente? Pessoal, pessoal, atenção, pessoal, tempo do parlamentar, 2h30, segura 2h30. Das duas deputadas comunistas que acabaram de falar... O vice-presidente está negando que existe. A primeira, que praticamente não se entende nada, eu queria até solicitar a retirada parcial da fala dela, quando ela fala em agro, quando fala na questão de agrotóxico, quando fala na questão de tortura e do próprio relator Salles, de tantas outras coisas, que são coisas que, na verdade, ninguém conseguiu entender absolutamente nada. Então, eu solicito a retirada da pauta, da ata, dessa fala dela. E da segunda, deputada... É, o que eu não estou entendendo bem. Qual parte que o senhor não entendeu, a gente pode... Deputada, mas nós já estamos fazendo, deputada. Por favor, respeite. Volta o tempo ali para dois minutos. É que ele não tem muita inteligência, ele não entendeu. O cérebro derrete... Pessoal, atenção, pessoal. Porque em questão de crime, elas com certeza são aquelas que se aproveitam da desgraça daqueles que põem calo na mão para conseguir colocar comida, inclusive na casa dessas deputadas comunistas para querer colocar voto na urna para elas. Elas devem ser as comunistas que financiam, inclusive, esse grupo de criminosos para invadir terras por aí. Tanto é que são encontrados panfletos dessas deputadas pelos assentamentos de criminosos que são feitos dentro de todo esse país. Portanto, deputada, quando você falar de chorume, sinta o cheiro que está perto de vocês primeiro. O cheiro do comunismo e da destruição. Obrigado, senhor presidente. Parabéns. com a palavra pela ordem. Já seus adesivos estão tudo na papuda com os golpistas que invadiram o Congresso, né, irmão? Pela ordem. Pela ordem. Eu quero colocar exatamente aqui que há os termos aqui nessa sessão. Código de ética. Artigo querido não é livro. Qual o artigo, deputado? 95. 95. Não é livro. Artigo 5º. Artigo 5º. Inciso 3º. Eu estou sem campainha aqui. Eu estou sem... Faltam dois inscritos. Eu vou respeitar aqueles deputados que se inscreveram. Qual é o artigo, deputado? Artigo 5º. Inciso 3º. Que ao sermos chamados aqui exatamente de chorume, nós podemos e temos o direito então de colocar, está certo, que eles estão ligados exatamente aos narcotraficantes, ao Maduro. E as milícias, não é isso, deputada? Exatamente as milícias. Então a gente quer colocar que realmente devia se respeitar os deputados que estão presentes, né? Frume verdadeiramente é quem faz parte exatamente dessa ligação que todo o Brasil sabe, todo mundo sabe com o narcotráfico mundial. E eles é quem fazem parte. É... Deputado... Com a palavra deputado general Girão... Com a palavra... Com a palavra deputado general Girão por 3 minutos. Esta é a realidade que eu acredito que alguns não conheçam. Ficam olhando na televisão... Moraes abriquêrito contra general Girão. Posso usar pela... Oh, pelo Deus do céu. O que é isso? A que nunca interrompe ninguém. A deputada que nunca... A deputada que nunca... A deputada que nunca interrompe ninguém. Deputada... A pessoa é interrompida. O que é isso? Você não vai falar nada? Deputada Sâmia... Deputada Sâmia... Deputada Sâmia... Está cortada. Deputada Sâmia... 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 Nós respeitamos o seu tempo de fala, deputada. Nós respeitamos o seu tempo de fala. Retorne o tempo de 3 minutos. Nós respeitamos o tempo de fala. Então eu peço... Se a senhora quiser agredir... Use as suas redes sociais. Faça agora... Respeite o parlamento... Respeite o parlamento... Respeite o parlamento, deputada. Respeite o parlamento. O deputado Salles vai fazer um minuto... O deputado Salles vai fazer também um minuto de fala. As senhoras não estão respeitando o tempo de fala previsto. As senhoras não estão respeitando o tempo de fala previsto. Bom, eu queria solicitar a secretaria da mesa que destacasse o texto das notas taquigráficas e da interrupção evidente da deputada sobre o general Gerão, para que os membros dessa comissão, em conjunto, representem essa atitude dessa deputada, que todas as vezes que a deputada fala, ela quer se vitimizar aqui na comissão, dizendo que é interrompida. E, na verdade, quem interrompe os parlamentares é a deputada. Então, que fique registrado e esse requerimento seja subscrito pelos demais membros da comissão. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, pelo tempo de deputado do general Gerão, por favor. Senhor presidente. Senhor presidente, eu não vou gritar. Esse é o típico caso que a polícia legislativa tem que ser chamada. Nós não temos a polícia legislativa aqui. Se ela estiver aqui agora, ela tinha que ser usada por vossa excelência para fazer retirar de dentro da sala a deputada que está ofendendo o código de ética. Deputada Sâmia, deputada Sâmia, ele está falando, deputada Sâmia. A senhora quer... Qual é o seu objetivo, deputada? A senhora quer que eu encerra a sessão? É isso? Qual é o seu objetivo, deputada? Respeite os deputados. A senhora faça o que a senhora quiser, mas aqui a senhora respeite. Respeite. A senhora já falou. Agora, fique em silêncio e respeite o deputado falar. Com a palavra, deputado general Gerão. Senhor presidente, não tem condição. A gente precisa usar o regimento interno. Infelizmente, esse é um instrumento que nós temos que usar. Eu não estou tendo o direito aqui de falar e de expressar a minha opinião aqui, o meu pensamento, porque costumeiramente nós somos interrompidos. Então, é lamentável isso daí. É lamentável, mas é o jeito da esquerda de se comportar. Eu vi, sequenciadamente, o MST destruir propriedades privadas produtivas, queimar máquinas, abater animais vivos pelo simples fato de abater. Para quem estudou um pouco da doutrina militar, isso daí é considerado terrorismo. Isto sim é terrorismo. Então, nós precisamos, nessa CPI aqui, mostrar para a população quem foram as pessoas que estiveram fazendo esses atos e quem apoiou esses atos. Então, nós precisamos, nessa CPI aqui, mostrar para a população quem foram as pessoas que estão assistindo.